Na década de 70, surgiu um cantor romântico, um misto de Alves Presley e John Travolta. O índio das mulheres de todo o Brasil. Olha, vocês estão pensando que vida de artista são só alegrias, mulheres, carrões, divertimento, luzes, cores? Estão pensando? Mas é isso mesmo. Jamey Magal! Eu comecei a cantar cedo com minha mãe com um espírito muito artístico. Ela me dava liberdade para que eu fosse eu mesmo. Fui parar nas boates e eu ainda garoto. E era levado para os primeiros programas de televisão. E aí alguém pegou e disse assim, ah, mas ele é uma bichona, né? Olha como ele se mexe, olha como é que ele gesticula. Você pensa em casar? Olha, realmente pensar em casar, eu penso. Eu tenho uma companheira maravilhosa, uma pessoa incrível. E aqui a foto da minha vida que eu tenho a sorte de ter. Porque até ali ninguém sabia que eu estava perdidamente apaixonado por essa moça. Eu comecei a responder umas coisas soltas. Entendeu? Tipo assim, você namora, não. Entendeu? Eu namorava já há três anos. Uma pessoa, você... Eu fiquei completamente doida. Então, com Magali, as coisas aconteceriam. A carreira aconteceria ou não. Se eu tivesse que não seguir com a carreira, não seguiria. Aí você veio aqui ao TV Mulher há mais de um ano. Conta pra gente o que você andou fazendo esse tempo todo. Foram nove anos sem nenhuma música de sucesso. E aí é que veio a constatação que eu era um artista pra ser visto. E você faz planos? O que você pensa do futuro? Olha, o meu futuro realmente... A cigana ainda não me diz. São 20 discos, 4 musicais, 6 filmes, 4 novelas. O Adelino da Mulherada. Eu te amo, eu te amo. Oh, eu te amo. Já imaginou eu chegar na padaria e dizer Me dá um pão vestido com salto desse tamanho? Uma santa e clave por você.